Qual o melhor local para você colocar iluminações e plantas na sua casa para melhorar o fluxo de energia dela? Eu sou a Bruna Veiga e eu criei esse canal para te ensinar tanto como harmonizar a sua casa para atrair saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar, quanto, se for do seu interesse, se tornar uma consultora de Feng Shui, fazer o bem e ganhar dinheiro também. Então se você se interessa por esse assunto e ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque a gente está sempre postando conteúdos aqui que vão te ajudar. Bom, é o seguinte, iluminação e plantas. Com certeza, com certeza não, mas muito provavelmente você tem isso na sua casa e às vezes a gente fica naquela dúvida, será que está num bom lugar, será que não está? E ainda mais, se você já está começando a se interessar pelo Feng Shui, deve estar se perguntando, será que esse é um bom local de acordo com o Feng Shui? E nesse vídeo eu resolvi te trazer qual é o melhor local para você colocar iluminações e plantas. E eu quero que primeiro você adivinha, me conta aqui nos comentários qual você acha que é o melhor local. Vou te dar aí uns segundinhos, enquanto isso já deixa um joinha, deixa um like, bora lá revelar? Então é o seguinte, os melhores locais são os cantos, igual a gente tem ali, tanto uma iluminação quanto uma planta, tá? Por que que os cantos são os melhores locais? Por dois motivos. Primeiro, os cantos são os locais onde a energia tem mais dificuldade de acessar. Aqui no meio dos ambientes, a energia flui mais livremente. Agora, nos cantinhos, a energia já fica mais embolada, digamos assim. É igual você pensar quando você vai varrer a casa. Você está varrendo a casa no meio, quando chega no cantinho, você tem que virar a vassoura, né? É mais difícil de acessar. Então, assim como é difícil você acessar o canto da casa, a fluidez da energia ali também é mais difícil. E tanto a luz quanto as plantas, elas são ativadores de energia, elas aumentam a energia. Então, colocar isso nos cantos da casa é muito bom para o fluxo de energia da casa, para aumentar a energia da casa. Se você aumenta a energia da sua casa, aumenta a energia de dinheiro, aumenta a energia de saúde, aumenta a energia dos relacionamentos. Ou seja, só coisa boa, né? Agora, outro motivo pelo qual o melhor local são os cantos é porque é muito comum a gente ver pessoas que colocam principalmente plantas em corredores, às vezes muito estreitos, ou em locais que geram bloqueios. O que são bloqueios? Cada vez que você tem que se desviar de alguma coisa, ou você anda e se esbarra numa coisa, ou que afunila algo, né? Tem um corredor, e aí colocou uma planta, o corredor ficou mais fino do que é para passar. Isso são chamados bloqueios. E acontece que dentro da nossa casa existem nove centros de energia, nove áreas, que a gente chama de baguá. São como se fossem os chakras do nosso corpo, e cada vez que a gente tem um desequilíbrio em alguma dessas áreas, isso começa a reverberar na vida dos moradores. Então, se você tem um bloqueio, por exemplo, na área da prosperidade da sua casa, isso começa a bloquear o dinheiro da sua casa. Se você tem um bloqueio, por exemplo, na área da saúde da sua casa, isso começa a bloquear a saúde dos moradores. E assim por diante em cada uma das nove áreas da nossa casa. Por isso que a gente sempre evita ter bloqueios, porque você não quer ter nenhuma das áreas da sua vida bloqueadas, né? Então, quando a gente coloca as plantas e a iluminação para os cantos, dificilmente isso vai gerar algum bloqueio. Então, tá aí dois motivos para você agora, desligando esse vídeo, depois de deixar o joinha, depois de se inscrever no canal, depois de contar o que você achou aqui do vídeo, ir lá e já colocar as suas plantinhas e iluminações no cantinho da sua casa e começar a trazer mais saúde, prosperidade financeira e harmonia, certo?